Bem-vindos ao IPAcast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa em Intelectuais e Política nas Américas, da Universidade Estadual Paulista Campos de Franca. O IPA é formado por alunos de graduação, mestrado e doutorado em História, além de professores e pesquisadores da Unesp, mas também de outras instituições. Nosso grupo existe desde 2013 e, nesse ano, assume um formato digital com o seu podcast. A nossa intenção é de que o IPAcast seja um espaço de discussão e debate para assuntos relacionados à política na América Hispânica e Estados Unidos, além de um mecanismo de divulgação da pesquisa produzida pelos membros do nosso grupo. No episódio de hoje, faremos uma abordagem pouco convencional em relação ao estudo da história política de nosso continente. Sim, o uso de quadrinhos como fonte histórica e como forma de se empreender um tipo de história intelectual. Sem fazer muitos rodeios, falaremos sobre a personagem Mafalda e seu criador, o quadrinista Kino. Enquanto autor de quadrinhos, Kino pode ser visto como um intelectual? É possível desvendar as intenções do autor por meio da leitura de suas tiras? E qual o lugar que a Mafalda ocupou na história política argentina entre as décadas de 1960 e 80 e como ela reverbera até os dias de hoje? Para nos ajudar a buscar as respostas para essas perguntas, contamos com a presença da professora mestre Ana Paula Daniel. Seja bem-vinda, Ana. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje aqui em nossa bancada, ela está reforçada. Além do Carlos Manuel e do Igor, que vocês já conhecem, contaremos com a presença do Rainer Souza, integrante do IPA e o nosso especialista em música e contracultura, professor do Instituto Federal de Goiás e nosso aluno aqui no doutorado. Carlos? Salve. Igor? Salve, pessoal. E Rainer? Olá, meus considerados. Bem-vindo, Rainer. Primeira participação. Estamos aqui cheio de expectativas. Pois é, né? Entrar em campo pela primeira vez é marcado por toda essa questão aí do que vai virar, o que não vai virar. Mas estamos aí para participar e contribuir para o debate. Ótimo. Ô, Carlos, para quem chegou de surpresa aqui no IPAcast, indicado por alguém e quer saber um pouco mais sobre o que é o projeto e outros mecanismos de interação com o nosso grupo de pesquisa, o que você tem a falar para eles? A gente está principalmente nas três redes sociais mais famosas, ao menos no Brasil, né? Que a gente não está na China, usando o Baidu. Mas a gente está no Facebook, que é a nossa principal rede, onde tudo começou. E Facebook, barra e Pão Nesp, tudo junto. No Instagram, onde a gente coloca principalmente os aniversários, algumas notícias principais do dia, retweetando, sendo twitter, joga nos nossos stories algumas outras notícias importantes de outros veículos, faz alguns stories também com indicações de leitura e etc e tal, funciona um pouquinho diferente do Facebook. Então a gente está lá no Instagram, IPA, underline o Nesp Franca. E no Twitter, onde a gente faz as chamadas threads, ou os fios com assuntos que a gente aprofunda depois dos podcasts, ou coisas que comentamos, ou seja no Facebook, ou que a gente acaba se lembrando que são importantes. E também retweetamos algumas notícias correntes, né? A gente faz uma espécie de balanço do dia, ou balanço semanal. E o Twitter é IPA, o Nesp Franca, tudo junto, IPA e o U são maiúsculos. Também tem o Médium, que a gente fez mais pra colocar esses textos que ficam gigantes, ou produções nossas. Lá consta alguns textos mesmo, produzidos propriamente. E uma entrevista também que ficou bem legal, quando o Alan Garcia, o ex-presidente peruano, se suicidou. A gente foi atrás de um historiador, lá do Peru mesmo, chamado Hugo Valenas. Reverberou bastante essa entrevista. A gente acabou publicando um pouco no Instagram, um pouco no Twitter, e depois esse apanhado geral no Médium, que ficou bem legal, recomendo. Então o nosso Médium é arrobaipatestunesp. Legal, de fato, desde a nossa última publicação, já foram mais de 600 novas curtidas no Facebook. A gente dobrou de tamanho em menos de um mês e estamos bastante felizes com esse resultado. Agora, a gente espera que você interaja com a gente, dê seu feedback sobre os nossos episódios, tanto pelas redes sociais, como também pelo nosso e-mail. Igor, quem quiser nos escrever por esse modo mais, digamos, tradicional de contato, que é o endereço do e-mail, como é que faz? O nosso endereço é ipacestunesp.gmail.com Excelente! Agora não tem mais desculpa para não falar conosco. Recados dados, vamos ao papo de hoje. Bom, e conforme dito em nossa apresentação, hoje nós vamos fazer uma abordagem pouco convencional para o estudo de História e também para o estudo de História dos Intelectuais na América Latina. Vamos falar sobre os quadrinhos da Mafalda e do seu idealizador, o quadrinista Kino. E, para isso, nós convidamos a Ana Paula Daniel, que é professora e fez o seu mestrado aqui na Unesp e vai nos ajudar a desvendar esses mistérios por trás dessa relação entre Kino, Mafalda e Argentina. Por favor, Ana, se apresente para o nosso público. Olá, pessoal. Quero agradecer ao pessoal do IPA por ter me convidado para fazer esse cast. Geralmente, quadrinhos é uma coisa muito legal, né? Muita gente já teve a oportunidade de ler qualquer tipo de quadrinho, seja a gente tem contato desde criança, né? Seja a Turma da Mônica ou outro tipo de quadrinho. Tem muita gente que gosta muito de quadrinhos de super-heróis, de novelos, né? É uma coisa muito nova. Isso no estudo de História é uma coisa muito nova, né? Não é uma coisa muito popular. Eu fiz minha graduação na Unesp, né? Durante os anos de 2008 até 2011. Depois saí, fui decionar, fiquei quatro anos dando aula no estado de São Paulo. E depois fiz um em 2016, ingressei no meu mestrado e defendi recentemente em novembro de 2018. E o tema do meu mestrado era justamente o quadrinho, né? O quino enquanto intelectual e qual era a função, né? Que o quadrinho tem como ajuda à transmissão das ideias, né? Do intelectual com um meio de transmissão de ideias e pensamentos. Excelente! Ana, tenho certeza que eu conheço o seu trabalho, né? Foi seu orientador e eu sei que você vai contribuir bastante nessa discussão. Mas também queria ressaltar, além da qualidade do seu trabalho sobre a Mafalda, ressaltar que é a primeira convidada mulher que nós temos aqui no IPAcast, né? Para quem não sabe, a área de estudo da história das Américas no Brasil, ela é formada fortemente por mulheres, né? Para quem participa da Amplac, por exemplo, percebe que mais de 50% das pesquisadoras de história da América Latina e Estados Unidos são mulheres. E isso não pode faltar aqui, então, também no IPAcast, né? Essa representatividade. E já fica aí o convite para a Maiara, que fez um trabalho sobre o Thomas Jefferson e também já está convidada para participar aqui com a gente do IPAcast. Mas vamos adiante, que hoje temos bastante assunto. Ana Paula, você mencionou que o seu trabalho de mestrado, ele teve a intenção também de investigar o quino enquanto intelectual, certo? Certo! Então, seria interessante, talvez, a gente começar falando antes da Mafalda, mas sobre o quino. O que você poderia falar sobre esse artista para a gente? O quino nasceu em 17 de julho de 1932, na região de Mendoza, na Argentina. Ele é filho de pais imigrantes espanhóis, né? E ele teve como influência, né? Ele sempre fala, o quino mesmo diz, que foi o tio dele, que tem, na realidade, como coincidência, né? O mesmo nome que ele, chama Joaquim Terron, e ele chama Joaquim Lavado, né? Que já era, o tio dele já era desenhista gráfico e pintor. E o quino, desde pequeno, teve muita convivência com esse tio e decidiu que queria ser desenhista também, né? Na realidade, ele não pensou, num primeiro momento, em ser quadrinista, mas sim desenhista. E aí, ele terminou o ensino básico e foi fazer, se matriculou na Escola de Belas Artes, em Doça, mas ele não gostou. Na realidade, ele achou que aquele curso não era para ele. Ele até fala que ele cansou de desenhar ânfora, gesso, e abandonou a escola. Era muita informação. Era muito? Era muita informação para ele. Provavelmente. O que ele queria, na realidade, era se tornar desenhista, né? Ele queria fazer outras coisas que, na academia, provavelmente, não fornecia para ele, não dava para ele o incentivo, né? Para ele seguir essa carreira. E aí, ele abandonou e foi tentar seguir carreira de desenhista e se mudou para Buenos Aires, em busca de um editor. Passou muitas dificuldades. Cidade grande, novas oportunidades. Exato. Ele queria pôr a mão na massa, né? Ele entendia a universidade como atrapalhando um pouco o caminho dele, né? É, provavelmente. Mas é engraçado isso? Desculpa, Ana. Não, ficava bem. É engraçado que isso é uma coisa meio que o contrário do que se pensa na universidade, né? Porque você vai pesquisar o nome do Kino e ele é considerado um pensador. E isso faz parte do trabalho da Ana. Eu imagino que ela vai falar mais para frente. E que ele se torna um intelectual, né? Você pesquisa o nome dele e você acha. Ele é um pensador argentino, pensador e desenhista, pensador e historiador gráfico e tal. E você imagina que na universidade ele vai ter um espaço para pensar. Só que nas universidades mais voltadas para as artes, são universidades muito técnicas, né? Aqui no Brasil também é assim. Então, por exemplo, na musicologia, a gente ouve muito uma reclamação de que o cara fica muito na música, na técnica musical. E aí ele não consegue pensar a história da música. Fica atrelado só a uma teoria musical e tal. Parece que é mais ou menos o que aconteceu com ele, né? Então, Carlos, na verdade o pessoal da música é assim. Eles ficam na questão de ficar estudando instrumento musical. Aí eles vão para a musicologia. Eles pegam em parte para a musicologia para poder tentar contemporizar essa coisa. De ficar lá 8, 9, 10, 12 horas em cima do instrumento ensaiando. Mas enfim, acho que a pegada dele era mais ou menos essa também, né? Pelo que eu estou entendendo até agora. Então, eu acho também, concordo com a opinião de vocês a respeito do que ele pensava, né? Do que ele queria para a vida dele. Que nunca foi seguir carreira acadêmica. Porque ele já quis partir para outra coisa, né? Que era um trabalho mais autoral, né? Uma coisa assim... Não quero ficar aqui estudando como aprendo a técnica. Porque a técnica, na realidade, parece que já estava nele. E aí, então, ele decide... Sair de Mendoza... E ir para Buenos Aires. E ir para Buenos Aires, exatamente. Legal. E aí, chegando lá, ele consegue esse editorial? Então, logo de cara, não. Ele fica um tempo, né? Para tentar conseguir realizar esse trabalho. Ele fala que ele passou muita dificuldade até conseguir esse editorial. Que ele foi... A primeira coisa que ele conseguiu em 1954 foi um trabalho para a revista S2S. Que era uma série de desenhos mudos. Que foi como ele começou. Na realidade, ele nunca... Acho que ele nunca tinha pensado em fazer um quadrinho falando alguma coisa, né? Você vê que os quadrinhos dele, a produção mesmo de quadrinhos, é só a série Mafalda. Ele não tem uma produção de quadrinhos com outros personagens que representam e que tem uma continuidade. O trabalho do Kino, no começo, era só em cima desses desenhos mudos. E mesmo depois que ele deixou de fazer a Mafalda, ele continuou com os desenhos mudos, né? Com os que a gente chama de... Na verdade, de cartoon. Interessante, porque o grande diferencial dele vai ser justamente a fala, né? Justamente a escrita, né? A mensagem. Exato. Mas tem um... Mesmo no Mundo, ele consegue fazer bastante coisa. Porque ele não é, assim... O Kino, ele é conhecido realmente... Assim, o que deu popularidade a ele, né? Foi a Mafalda. Mas ele tem uma série de outros trabalhos, que são esses cartoons, que são mudos e que tem mais ou menos a mesma temática que ele colocava na Mafalda. E tem o mesmo estilo de criticidade que a Mafalda vai ter. Mas ele não conseguiu ser reconhecido, né? Com esse tipo de desenho. E a Mafalda, de certa forma, mastiga melhor, né? Pro público que ele tá querendo dizer, né? E aí, então, ele consegue esse primeiro contrato pra fazer os desenhos mudos. E aí, ele entra em contato com outros artistas da época. Como é que... Forma-se uma rede de desenhistas da qual ele vai fazer parte, alguma coisa do tipo? Então, na Argentina... A Argentina em si tem uma expressividade no número de artistas e quadrinistas de muita qualidade, assim. E quando o Kino entra no mercado com essa revista Isto É, ele já vai ganhando um reconhecimento como um desenhista da mesma qualidade que já eram reconhecidos outros artistas. Como o Alberto Brecha, que já tava o Hugo Prantio, Roberto Bataglia. Que são quadrinistas ou cartunistas da mesma época do Kino, só que começaram antes. Até hoje, né? A Argentina é famosa pelos quadrinistas. Exato. Pelos cartunistas também, né? A Argentina tem uma expressividade em cartuns, em quadrinhos, muito grande. Só que uma coisa engraçada é que isso não chega pra nós, né? Chega muito pouco do que é produzido na Argentina, né? É, mas isso é um problema da América Latina com o Brasil e do Brasil com a América Latina, né? É, o famoso estar de costas pra América Latina. É, sempre foi. Deu o estudo um cara que morreu com 103 anos e só teve um livro publicado em português agora e ele já foi traduzido até, tipo, tcheco. Nossa. Pois é, e a Mafalda, a Mafalda também, ela teve, ela começou, né? Saiu da Argentina e o primeiro lugar que ela foi, foi pra Europa. Não foi ser aqui do lado, né? Ou mesmo no Uruguai, ou que seja aqui no Brasil, ou na Bolívia, na Venezuela, não. O primeiro lugar que foi publicar ela depois que ela já tava sendo publicada na Argentina foi a Itália. É, a famosa trajetória de contato da América Latina com, da América Hispânica com o Brasil é pagar esse pedágio na Europa, não tem jeito, né? A mesma coisa a gente pode pensar dos autores do boom literário, né? Eles só vão ter repercussão e vão ser famosos, eles são hoje famosos aqui no Brasil, mas depois que eles vão ser publicados pra editoras espanholas, francesas, isso. É, mas isso tem um pouco a ver com o mercado editorial e no caso dos cartunistas também. E eu acho que no caso do Kino, isso é mais uma pergunta também, ele tratava de um contexto muito específico, né? E a Mafalda era, como o Sorrilha falou, ela era uma forma de deglutir esse contexto político mais difícil ali, né? Entre meandros da ditadura, a Argentina e tal, que foi bem sanguinário. E eu acho que acaba saindo mais, sem querer ser advogado do diabo aqui, mas o contexto acaba saindo mais fácil, porque quando chega o desenho lá na Itália, na França, que seja, pra eles não tem o contexto, né? Não tem o medo de ver aquilo, não sei. Pode ser uma viagem minha, mas a identificação que você tem com o desenho é outra do que, quem sabe, os contextos que estão sendo vividos aqui e tal. Sim, tanto que quando ela foi pra Itália, chegou lá. Essa especificidade, né, que tem da Mafalda de tratar, de falar muito sobre o que tá acontecendo na Argentina mesmo, chegou lá e muitas tiras tiveram que ser adaptadas, né? Porque não tinha, realmente as pessoas não entendiam do que ela tava falando. Então acabou-se que pegaram as tiras e adaptaram pra um contexto que sai fora do que ela falava, né? Sim, entendi. E aí o Kino, então, ele se insere, você mencionou alguns artistas que já estavam, aliás, que são da geração dele, mas que estavam antes dele já publicando, e ele acaba desenvolvendo uma espécie de amizade com eles, existem trabalhos conjuntos, como é que fica isso? Então, o Kino não fez parcerias, né, de desenhos com desenhistas, assim, pra publicação. O Kino, ele era um autor muito autônomo. Tanto que, quando houve esse boom dessas histórias em quadrinhos que estavam começando ali na década de 60, 50, o Kino, ele nunca quis fazer parte de uma coisa que nos Estados Unidos era muito comum, que eram chamados os syndicates, que eram uma reunião de artistas que faziam. Um fazia o roteiro, o outro fazia a imagem, o outro fazia a pintura, né, o gráfico. O Kino nunca fez parte, nunca quis fazer parte disso. E aqueles outros autores que eu mencionei, muitos deles fizeram, sim, foram montados. Essas indústrias, né, entre aspas, do quadrinho. E o Kino nunca quis, ele sempre falou que era sempre dele, assim, ele não queria, porque ele achava que se ele fizesse parte dessas, dessas, desses agrupamentos, né, de quadrinistas, poderia interferir na arte que ele criava, né, no desenho, nas ideias que ele mesmo colocava no quadrinho. Ele se sentia mais livre, então, fazendo isso sozinho, por assim dizer. Ele queria, né, a autoria era dele, então ele não queria passar pra ninguém, porque se ele passasse, poderia modificar o que ele tinha pensado daquilo que era dele, né, do quadrinho que era dele. Dona Paula, você acha que ele tinha, sei lá, pra pensar que é uma questão pro pessoal que tá ouvindo a gente, ele tinha um potencial pra ser um Maurício de Souza da Vida e não quis, por assim dizer? Eu acho que sim. Você diz de criar uma indústria em torno dele? Uma história, né, se ele quisesse, sim, mas ele nunca quis, né. Ele sempre falou que o quadrinho era dele, né, não queria interferência de outras pessoas naquilo que ele criava. O Mercado do País tem a trova da Mônica, a gente merece. Opa! Eu gosto de trova da Mônica. Cara, não. Eu gosto de trova da Mônica também. Mas me diz uma coisa, Ana, pra além do tio, quais são as influências, não só nas referências estéticas e artísticas, mas também literárias? Você conseguiu mapear isso? Então, ele tinha amizade com vários artistas da época, né, não só quadrinistas, mas que faziam outro tipo de produção, né, literatura, cinema, que faziam parte dessa linha mais progressista, né, de um pensamento não conservador, né, que era o Davi Vinhas, o Paco Rondo, o Rodolfo Walsh, que teve uma atuação muito grande durante a ditadura, né, ele até participou, se eu não me engano, de uma guerrilha e foi morto durante essas lutas. Então, o Kino, ele já, ele estava inserido, né, nesse contexto de, desse contexto de pensamento e de ideias, né, que deram o início a esses intelectuais de esquerda na Argentina, né. Certo. E ele também, a gente pode falar um pouco mais pra frente, né, mas parece que ele tem uma, até uma posição crítica em relação aos próprios intelectuais de esquerda, né. Exato. Ele tem, é porque, na realidade, ele não se, ele não vai se intitular, né, de nenhuma, de nenhum, ele fala, eu não, nunca fui de um partido político, porque eu gosto de expressar ideias da maneira com que eu penso. Eu achava que se ele entrasse pra algum grupo desses organizados, né, ele poderia, o grupo poderia impor ideias, que era uma coisa que ele realmente não queria. Ele queria pensar, eles, e era, era um intelectual, o Kino, como um intelectual autônomo, né. Ele escrevendo as ideias pra ele próprio, interpretando a realidade ao seu modo. Então, só pra mesclar aí nessa parte, que esse momento é o momento em que a arte e a política, elas reverberam muito juntas, né, sendo... É verdade. O estalinismo tava muito forte no mundo, e aí tem todo o realismo socialista. O Marcos Napolitano tem um texto que ele comenta bem isso, daí essa relação com a arte e a política, ele vai pautando bem, principalmente como isso acontece nos movimentos de esquerda, né. Afinal de contas, a arte, ela tá sempre atrelada, principalmente às revoluções e tal. E aí, a gente vê vários artistas, principalmente na América Latina, que tem acontecimentos específicos, assim, né, que eles parecem ficar nesse meio, né. Eu também estudo um cara, um poeta chileno, o Nicanor Parra, só pra deixar pontuado, que acontece a mesma coisa. Ele não quer se posicionar, ele não quer entrar pra grupos, ele também acredita que, parece acreditar que a obra dele vai ficar cerceada, se ele, até porque o intelectual nessa época, né, ele tinha que, a obra dele tinha que mostrar como ele pensava politicamente o tempo todo, e não que o Kino não faça isso, né, ele faz exatamente isso, ele mostra a política dele, mas não tá atrelado a um partido. Que é uma época muito polarizada, né, não tem muito como, se você é contra os regimes militares, você é de esquerda automaticamente, né. É. Então, assim, eu talvez olhando assim, meio afastado, ele é um intelectual mais, o Kino, mais humanista, libertário, mas que numa época não tem muita opção. O seu grupo, a sua enturragem, o pessoal com quem você fala, é um pessoal de esquerda, né. Mais ou menos como o caso do Parra, né. O Parra tem sérias críticas ao movimento de esquerda chileno, mas ele tá, é a galera que ele anda, né, é o pessoal com quem ele conversa. Sim. É, até porque vai ter mais de uma esquerda, né, nessa época. Sim, armada. Exato, vai entrar as guerrilhas, né, a esquerda armada e tal. O Kino nunca falou que ele era, que ele era contra o movimento de guerrilha, até por causa do Guile, né, ele meio que inseriu o Guile aí na guerrilha, e boa. Bom, e por falar em Guile, é a nossa deixa pra falarmos então agora sobre Mafalda. Enfim, Mafalda. Como que a Mafalda aparece na vida do Kino? Então, o Kino nunca pensou em fazer um personagem que tivesse, né, essa repercussão que teve a Mafalda, ou essa criticidade, né, que veio depois da criação da Mafalda. Porque a Mafalda, na realidade, ela foi encomendada, era um quadrinho encomendado, pra fazer uma propaganda de móveis de uma empresa que chamava Mansfield. Nossa! E aí eles pediram pro Kino fazer os personagens que tivessem nomes começados com a letra M. e foi daí que surgiu a Mafalda. E referência à empresa, Mansfield. Exato, referência à empresa. Só que era uma coisa assim, que era pra ficar um pouco velada na publicação do quadrinho, não era pra parecer realmente que aquilo era propaganda. Comercial, né? Exato. É tipo a Malu do Magazine Luiza, que as pessoas se apaixonam por ela hoje em dia. Você sabe que é verdade isso aí que você falou? É, não, eu não tô brincando, não. É sério. Nossa, aconteceu isso mesmo? Tipo aqueles casamentos chineses do cara que casa com a vaca? Não, é sério. Japonês? Ela tem página no Facebook, tem gente que dá cantada na Malu do Magazine Luiza. No Japão teve um caso de um cara que casou com um aplicativo lá. Inteligência artificial, né? Isso, teve isso aí. Ah, fiquei sabendo disso. Enfim! Mansfield. Enfim. E aí era pra ficar meio velado, assim, né? Não era pra parecer realmente que era propaganda. E aí quando foi lançada a tirinha, o meio que foi lançado não gostou porque apareceu a propaganda e aí acabaram que a tirinha não deu certo no começo, o Kino meio que abandonou. E aí o jornal, na realidade um semanário que foi, que o Kino já tinha, que era amigo do diretor do semanário, mostrou a tirinha, ele gostou, que era a primeira plana. E aí ela apareceu em 29 de setembro, se não me engano, de 1964. É que o Kino começou a fazer a Mafalda, que era muito diferente da Mafalda realmente que a gente conhece, que teve grandes circulações nos jornais aqui no Brasil. O começo era... E são 10 anos depois do primeiro trabalho dele, né? Então ele já tinha uma cancha, já tinha mais contatos. Isso. Mas a diferença que você está falando é também sobre o traço da Mafalda ou só sobre a questão dos conteúdos que o quadrinho levava? Também sobre o traço. Ah, sim. Também quando ele começou, ele fez a Mafalda, que era uma menina. Se você pegar os quadrinhos, as tirinhas que foram publicadas na primeira plana, você vai ver que a Mafalda era totalmente diferente. E até mais... Ela era magrinha, né? Era mais magrinha, né? Eu estava procurando. E ela tinha uma cara meio feia, assim, sabe? Meio cara de menina rabugenta, assim. Não tinha mais a cara que ela teve depois que ele começou realmente a publicar ela. Essas primeiras tiras eram muito diferentes, assim. E tinha até... Na realidade, tinha até um menino na tira que não era irmão da Mafalda, era outra família. Mas essas tiras nem chegaram aí. no primeiro livro da Mafalda, né? Primeira reunião de quadrinhos, né? De tirinhas que foram publicadas. Essas nem chegaram a ser incluídas. Porque eram muito diferentes. Tá. E onde que foram as primeiras publicações da Mafalda? Tanto essas e depois quando ele já começa a ter esse formato mais novo, digamos assim? Tá. Primeiro, na revista Primeira Plana, que era um semanário, né? E aí, depois ele começou... ele brigou com o editor da Primeira Plana porque ele que... Eles, na realidade, o jornal meio que roubou as tiras. Ele não dava o direito pro quino. Ele saiu e não queria levar as tiras. E o jornal falou, não, as tiras são minhas. Eles não deram os direitos da tira pro quino. E ele era o produtor. Então, ele brigou com o jornal, com esse semanário, e foi pra outro. O segundo jornal que foi publicado era o É o Mundo. Aí sim, as tiras saíam diariamente. No Primeira Plana elas saíam. Era só um comentário que eu acho muito engraçado. Eu tô especulando a questão da recepção da Mafalda, mas eu percebo particularmente que tem muita... tem muita mulher, muita menina que curte muito o quadrinho da Mafalda e eu percebo que é por uma questão de ser um personagem feminino que tá fazendo comentário político, sabe? e quando você coloca essa questão de como ela surgiu, tipo assim, é um universo de aspirações e ideias sobre a figura do quino que meio que caem por terra, parece, né? E que, de uma certa forma, até me faz lembrar uma coisa que era muito comum quando eu fui estudar o Biserra da Silva no mestrado, não com uma questão muito semelhante a isso, mas em relação à ideia dele ser autor dos sambas que ele cantava, né? Muita gente acha que o Biserra da Silva era um puta do metrista e fazia tudo aquilo que ele cantava e não era o caso, né? Mas, enfim, esse é um ponto, assim, que quando você coloca que, não, foi por causa de um rolê de trabalho encomendado que surgiu esse personagem, o pessoal dá até uma suspirada, uma decepcionada ou não, não sei. Não, é verdade. Eu, quando comecei a pesquisar a Mafalda, também não acho, nunca, que eu não sabia, né? Nunca que eu imaginava que a Mafalda não tinha sido inspiração do Kino, assim, né? Que era uma coisa, a Mafalda, aquele personagem que a gente conhece tão rebelde, que tem posições, os posicionamentos a respeito das coisas mais críticas, né? Mais polêmicas. Então, a gente nunca vai imaginar mesmo que não é um personagem que surgiu por um propósito, é? É, não. E o que não? Talvez, é que talvez se surgisse por um propósito não conseguiria alcançar, entende? As obras são assim, é que nem falar, não conheça seus ídolos. Quando você conhece o seu ídolo, você vai pegar o autógrafo dele, você percebe que o cara é um idiota, mas que a obra dele continua falando, né? É. A obra fala pra além do escritor, da escritora. É, eu acho também que isso demonstra como o autor, ele vai também transformando, né? à medida em que ele é exposto a novas demandas, né? E aí, a Mafalda se transforma também na vida do Kino, né? Pro que era essa primeira encomenda, essa primeira personagem mais rabugenta, pra depois se transformar em um canal de fala do próprio Kino, né? Exato. Não, é tanto que ele mesmo sempre falou, né? A Mafalda foi uma coisa que mudou a vida dele, assim. Totalmente, porque antes da Mafalda ele não era essa figura, né? Que a gente fala do Kino, que nem o Carlos mesmo falou, quando você vai pesquisar o Kino, você vê ele já como pensador. E antes da Mafalda ele não era. Ele extrapola o métier, né? Virou uma figura pública. É. Mas assim, a Mafalda é uma menina de seis, sete anos, assim, né? e então quando você vai pegar pra ler parece ser um quadrinho infantil, né? Mais ou menos o funcionamento dos quadrinhos infantis aqui, não parece ser tirinha de jornal. Olhando, né? O visual de uma família lá que tá vendo a origem da Mafalda na Argentina na década de 60. Ela, como foi isso? Que público que era, assim? Você sabe dizer mais ou menos? A Mafalda nunca foi considerada um personagem de história infantil. Isso não. Apesar, né? Era só um mote, né? Apesar, né, dos personagens serem crianças. Mas você não acha que o Kino aproveita essa estética mais infantil pra pegar o público meio despreparado, meio desprevenido pra inserir assuntos mais mais complexos? Eu acho, eu acho que foi uma coisa dele pensar, assim, ah, eu vou usar esses personagens porque eles têm uma, eles demonstram, né, uma ingenuidade, assim, de cara. Mas que quando você aquela coisa da inocência infantil que fala as coisas duras da vida. Eu tenho uns em casa, mais ou menos. Eu tenho uns em casa. Mas, é, é porque, assim, ela, hoje, ela já não circula mais, né? O pouco contato que eu tive com livros, livros mesmo, de publicação da Mafalda que tem umas compilações, né? Já era dela colorida. Mas era um cartunzinho de aqueles jornais dos anos 60 tudo preto e branco mesmo? Ou ela sempre foi... Eu não sei como que era as publicações de jornal, não sei se eram coloridas. Não. A Mafalda nunca foi colorida. E isso é uma coisa do Kino. Entendi. Ele não queria, ele não queria coloração no desenho. Mas aí... A Mafalda não foi muito colorida. Desculpa, essas que a gente pega colorida, então? Então, essas que são coloridas vieram depois. Porque, assim, ele vende, né? Ele vai vender os direitos da tira para os jornais. Se eu não me engano, a primeira Mafalda colorida que saiu foi um jornal que ele vendeu. O Excelsior, sabe? Da... No México? Não, não conheço. Eu não conheço. É um... É um jornal de grande circulação no México esse. Pode crer. E aí ele vendeu os direitos da tira para esse jornal mexicano ainda em 1970 e poucos. 70 e poucos? E aí o jornal. Foi. É, pouco tempo depois, né? É. Ele vendeu os direitos para o Excelsior e aí o jornal decidiu. Como o jornal era todo colorido, ele não quis fazer só a Mafalda preto e branco. Então, decidiu colorir. e aí quando saiu a Mafalda colorida o Kino não gostou. Ele viu e foi bem legal. E o vestido dela era verde? Alguma coisinha ou não? Tô viajando. Verde, vermelho. Na realidade eles faziam de todas as cores. De todas as cores. E você acha que o fato dela agora aparecer quase que sempre de vermelho tem alguma apropriação por parte de setores da esquerda do personagem? Eu acho que sim. Agora sim, né? Naquela época... É agora. É agora. Na época em que ela foi publicada eu acredito que não. Mas agora sim. Porque ela é, né? Ela meio que a Mafalda ela carrega, né? Essa... Esse espírito de manifestação que a gente vê muito em grupos de esquerda. E essas pautas que ela tem ou que o Kino colocou nela refletem, né? De alguma forma o pensamento da esquerda. Certo. E a cor, né? Ou em diálogo com esse pensamento, né? Exato. Ou em diálogo com esse pensamento. Realmente. É, levanta... Parece levantar questões que são... Não que falhem pela esquerda mas que a esquerda também levantam pelo menos nessa esquerda que a gente chama no nosso continente, né? Isso. Porque hoje já não é a mesma esquerda e aqui parece um pouco atrasada ainda esse debate. Enfim. Isso. E quais foram as inspirações dele? Tem alguma... Porque assim não só pra fazer o personagem você disse que foi uma encomenda. Aí ok. Mas depois disso em pensar a composição da família e tal teve algum autor que ele se inspirou pra bolar esse cenário onde a Mafalda foi inserida? Sim. Teve o Peanuts, né? Que é um quadrinho do Charlie Schultz que a gente conhece como Charlie Brown aqui no Brasil. É, o do Snoopy. Isso, o quadrinho do Snoopy. Isso mesmo. Ele meio que se inspirou no quadrinho do Charlie Schultz também que é mais ou menos na mesma época, né? Mas nunca foi... Não é tão crítico quanto a Mafalda mas também tem essa pegada, né? De dar uma divagada sobre... Falada cotidiana. E pra além do universo da criança, né? Isso, pra além... Mas você vê que é bem diferente porque no quadrinho do Peanuts não tem... os adultos eles não aparecem. A diferença é que... Vó, 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 vó. É, exato. E eles não têm fala. Aham. Só... Já no quadrinho da Mafalda você vê que ela dialoga tá sempre em constante diálogo com os pais. Então, o conflito essa ideia de conflito de geração ele só tem no quadrinho da Mafalda e não tem no Peanuts. É verdade. que não tem, né? Muito bem observado. Uma coisa que eu noto na Mafalda você falando dessa inspiração que me vê a cabeça assim, que é muito parecido é quando os personagens do Charlie Brown eles gritam você só vê a boquinha deles frontalmente e a Mafalda tem muito disso, né? Quando ela se exalta assim, você vê que só aparece o cabelinho pra trás e a boquinha gritando assim é muito igual o Charlie Brown Ah, tem bastante traço parecido mesmo. Tem muita coisa parecida, assim. Tem um ar meio de limbo, né? Nos dois quadrinhos assim, né? De que eles não estão em tempo nenhum em lugar nenhum embora você saiba muito bem onde eles estão sempre Mas a Mafalda não virou animação, né? A Mafalda virou animação É assim Então, também só que isso foi logo depois que o Kino tinha já terminado o quadrinho E ele vira vendeu pra Televisa e aí foi a Chiquinha que fez a Mafalda Na verdade foram os produtores os primeiros produtores foram argentinos Será que a Chiquinha é inspirada na Mafalda? Agora eu fiquei com isso na cabeça Qual Chiquinha? É do Chaves? Ah, do Chaves? Não sei Acho que é anterior não é? O Chaves não é De que período é o Chaves O Chaves é do finalzinho da década de 60 se eu não me engano, hein? Mas então ela foi produzida na Argentina a primeira animação dela Ela não Ela não foi assim sequente igual o Snoop Ela teve a animação era tipo um filme ou era um seriadinho com episódios e tudo mais? Não, então a primeira animação foi como se fosse um filme mas assim era baseada bem muito baseada nas tirinhas Mas essa primeira animação o Kino não pode o Kino não participou O diretor escolheu o Kino pra escolher a voz do personagem e foi só isso dos personagens Entendi E mesmo assim o Kino não gostou Falou não parece a Mafalda porque ficou com uma vozinha infantil assim de criancinha e a Mafalda não era assim Tá parecendo o diretor do Game of Thrones vende os direitos e depois fala que ficou tudo ruim É, não gostou E aí o escritor Tiraram Tiraram as partes mais críticas da Mafalda eles tiraram a parte que falava dialogava com os movimentos estudantis a parte da Liberdade que é um personagem que é bem crítico da ditadura Então não tinha nada disso Não tinha o Guile também que também é um personagem radical do Kino os dois personagens mais radicais não tinha Então a narrativa da animação era muito mais infantilizada Isso com certeza Isso com certeza é um problema pra ele Vocês desidrataram o meu personagem Exato Ele não gostou Mas ele gostou de outra animação que foi feita por um diretor que era cubano que ele foi pra lá conhecer o diretor através de um amigo dele que era o Jorge Timosi que fazia o jornal Prensa Latina se não me engano era o nome que fazia esse jornal em Cuba e quando ele foi pra lá ele conheceu esse diretor que se chamava Juan Padron e o Juan Padron falou que queria fazer essa animação da Mafalda e aí eles aí sim o Kino participou essa animação não tem falas então não tem vozes inclui todas as partes que o Kino fala que é realmente mais radical tem o Guile tem a Libertar tem o diálogo com esses movimentos sociais e aí essa ele essa era a prova legal que é a animação que saiu depois e o reconhecimento mundial da Mafalda vem já nessa época ou ele é posterior eu digo isso porque até o Humberto Eco já escreveu coisas sobre a Mafalda né então de quando que é é já nesse período em que tá ganhando animações que ele tá vendendo os direitos ou isso veio depois na década de 80 alguma coisa do tipo um reconhecimento maior quando ele começou a ganhar os prêmios ou os títulos né que ele ganhou títulos de doutor honoris causa ele ganhou o último título que ele ganhou foi o prêmio de Astúrias né de animação de humanidades tal isso começou depois mas o reconhecimento dela veio já no final da tira quando ele ainda tava fazendo quando ele ainda tava escrevendo esse personagem já viajou e já começou a ser reconhecido nessa forma de nesse personagem contestatário né esse personagem tanto que o Humberto Eco escreveu sobre ela quando o Kino ainda tava fazendo ela olha só no final da década de 60 então no final da década de 60 assim mesmo e quando é que termina quando ele para de escrever a Mafalda o Kino deixa de fazer a Mafalda em 1974 73 me desculpa já no começo do governo da Eva Peron não da Isabelita da Isabelita Peron desculpa falei de novo a mesma coisa e porque ele fala que já não a Mafalda já tinha cumprido o seu papel ele já já não tinha mais o que escrever que ele tava se repetindo porque o mundo ele fala sobre a condição humana sobre a luta da classe opressora dos pobres contra os ricos e aquele tema era constante na Mafalda e ele falou se eu continuar fazendo a Mafalda eu vou estar me repetindo então a Mafalda já cumpriu ao propósito que era um propósito que ela não tinha mas ela cumpriu eu queria só fazer um comentário que isso é de uma grandeza tremenda porque estudando música popular você tem cada banda que você olha assim e fala poxa vocês podiam ter parado há uns 10 anos pra ter uma fita legal e ficam aí fazendo turnê DVD versão acústica releitura isso é sensacional é porque é importante também saber que a Argentina na década de 50 teve uma ditadura aí ela teve essa ditadura ela promove o retorno do Perón porque se torna quase que sustentável tem as guerrilhas começando a aparecer as famosas montoneiras que eram peronistas e tudo mais e aí o próprio governo militar da década de 50 que depois o Perón manda trazer o Perón de volta exato e aí o Perón na tentativa de acalmar os ânimos e a rebeldia e o Perón falece e aí a Isabelita Perón que assume o cargo e aos poucos ela vai dando maior comando aos militares até que ela sofre um golpe e aí sim começa uma nova ditadura então a gente a gente fala das ditaduras no Brasil mas a a Argentina tem um histórico de ditaduras picadas assim e golpes e contra golpes o próprio Perón nasce de um golpe militar que ele dá ele toma um golpe militar vai preso depois na prisão ele se torna uma figura extremamente aclamada é liberto se elege aí tem os 10 anos quase 10 anos de Perón que ele é o Perón e vai ser interrompido por uma uma ditadura que depois traz ele de volta a gente fala da nossa história mas a história argentina também é um tango é uma grande uma grande uma milonga não é um tango é uma variação das posições a todo momento e sempre com esse clima dramático então assim só pra situar ele começa a escrever antes da ditadura aí ele vai desenvolvendo durante a ditadura aí volta ao período seu civil aí volta uma ditadura e é mais ou menos isso vou escrever tudo de novo né e ele não sofre uma censura como que ele lida com esse governo militar com essa transição então o Kino ele sempre fala que ele foi na Mafalda né esse tema o autoritarismo de falar contra os militares falar contra esse autoritarismo de estado que é incluindo a sopa a Mafalda é uma menina que não gosta de sopa e a sopa a Mafalda resenta os governos autoritários e a Argentina metáfora pro autoritarismo exato entendi mas o o governo militar não sacou isso pelo jeito não ou se sacou não tinha um órgão ou não tinha um órgão de censura na Argentina ele chega não ele chega a ser censurado e aí ele encontra na sopa uma solução não é isso? exato não é exatamente isso logo no começo quando ele começou a escrever Mafalda ele já fala que desde quando ele começa a escrever os editoriais falavam pra ele você não pode mencionar a ditadura você não pode mencionar isso você não pode mencionar aquilo e aí ele encontra um jeito de falar que é usando essas coisas na Mafalda usando os personagens usando essa metáfora da sopa a Mafalda é uma menina que critica tanto a sopa que ela odeia a sopa e o Kino mesmo fala em entrevistas que ele deu depois que a sopa representava o autoritarismo entendi te falar Ana ele já chega no comecinho da Mafalda pra periódico pra jornal ele já chega metendo o pé na porta trabalhando os signos da época ou ele pega leve no começo respeita o jornal porque a Mafalda ela começa a ganhar uma repercussão maior até do que o próprio Kino hoje ela é maior do que ele e assim era um momento da década de 60 um momento de contracultura de artes Brasil fervilhando do lado da Argentina Uruguai Peru enfim a arte tá sempre muito presente nos Estados Unidos mesmo até tem uma coisa da televisão do início da televisão aqui no continente etc ele chega de boa ou ele já vai se relacionando com esses temas ou não ele é mais leve no começo os editoriais das revistas e dos jornais que ele trabalhava somente a primeira revista que ele trabalhou que era a primeira plana que não tinha um editorial que era em consonância com as ideias que ele colocou na Mafalda tanto que ele nem ficou muito na primeira plana se você pegar e for estudar a fundo a revista e o editorial da revista você vê que ela apoia os militares no começo o que eles chamaram de revolução argentina que foi o golpe de 66 quem entra o general Angania a revista primeira plana ela vai apoiar esse golpe tanto que o Kino não estava mais lá mas esse jornal tanto o jornal É o Mundo que aí sim era diário quanto a revista Sete Dias Ilustrados que foi os meios em que ele publicou a Mafalda depois tinha um editorial mais progressista e não tinham não apoiavam esses golpes quando quando o golpe da revolução de 66 aconteceu a Mafalda a capa da Mafalda era só ela chorando assim com uma cara muito desapontada falando mas é isso que a gente aprende na escola pobre não é a gente não aprende na escola que tem que ter democracia que tem que ter liberdade e aí acontece uma coisa dessas e o editorial foi do jornal foi totalmente contra esse golpe de estado entendi então estava mais ou menos em consonância as revistas em que ele publicou com as ideias da Mafalda não importa a situação a Mafalda era uma oposição e ainda mais contra o autoritarismo o que me lembra a Mafalda é o uso dela tanto o seu uso ou o uso de sempre me parece o uso daquele diário de Slata daquela menininha que escreveu sobre a guerra da Bósnia porque assim quando vem de uma criança parece que veio o olhar verdadeiro não sei se todo mundo aqui sabe mas tem um diário famoso da época da guerra da Bósnia 290 que é de uma menininha ela começou a escrever ela era de uma classe abastada ela jogava tênis ela ia para uma escola boa ela morava no centro de Sarajevo e ela começou a escrever um diáriozinho sem saber o que estava rolando só que algumas agitações estavam acontecendo e aí do nada a história é a guerra e ela é uma testemunha ocular hoje é uma das maiores fontes para se estudar essa história do presente da guerra da Bósnia e tem muito de história num diário de uma criança parece ter muito de história aí né nesse olhar da Mafalda também é eu acho que isso aí entra na ideia de é uma expressão romântica né cara você pega a criança a criança ela não está contaminada por determinados valores da época que os adultos vão passar a encarar como algo normal e comum então ela tem uma autoridade que é própria dela que talvez se ela envelhecesse ao longo do tempo né talvez essa esse argumento que está sempre presente ali né ela fala a verdade porque ela é uma criança e crianças só vão só vão falar a verdade apesar da gente saber que não é assim que funciona não é não Sorrilha é aí a gente vai acabar percebendo que é uma ideia de romantização né tipo assim ah vamos voltar a uma época em que nós éramos inocentes e tudo mais até o 5 eu diria que é mais inocente mesmo já na idade da Mafalda já não é mais mas aí outra coisa interessante porque a Mafalda diferente do diário que o Carlos mencionou a Mafalda não é uma criança ela é o Kino né exato então é esse jogo aí de da estética ser infantil mas o Kino quer passar uma mensagem que é o que ele pensa ou estou enganado não pra mim é isso mesmo que todas as ideias da Mafalda são o Kino tanto que ele tem outras ideias do mundo né que ele vai colocar nos outros personagens ele vai estereotipar personagens por exemplo Manolito mesmo é aquele personagem capitalista ao extremo que só pensa nos interesses próprios que nunca está pensando no resto da humanidade ou em consonância com os movimentos pacifistas ele está sempre criticando ele quer abrir uma uma cadeia de supermercados gigante sabe pra ganhar mas quanto mais dinheiro ele vai ganhar quanto melhor então assim uma coisa que o Kino criticava através do personagem então a Mafalda ela expressava todas essas ideias do Kino de de pacifismo ou de humanismo né mas mesmo os outros personagens eles vão lidar ou eles vão representar aquela ideia que o Kino tem de outros de outros vieses que acontecem no mundo Ana a gente podia então resumir que no final das contas a Mafalda servia quase que como uma espécie de um pseudônimo disfarçado assim uma forma do Kino se expressar sem necessariamente ele assinar assim como se fosse um texto mas usar o personagem pra pra falar por ele no caso isso mesmo ele usa ele vai usar não só a Mafalda né ele vai usar todos os personagens pra expressar as ideias o que não cabia na Mafalda ele cria outros personagens pra falar a respeito disso mas você sabe então assim cada personagem representa um grupo né assim da Argentina tal né que ele que ele queria manifestar e muito do olhar que ele tem sobre esse grupo né não necessariamente é uma visão que ele tem sobre o que esse grupo pensa né e aí você tem tanto o Manolito tem uma outra personagem que ela é mais conservadora também não tem tem a Susanita né que é praticamente o contrário da Mafalda tudo que a Mafalda tem de feminista de progressista de um pensamento com ideias que vão ser mais consideradas como revolucionárias a Susanita é o conservador é a linha conservadora tudo é as mulheres tem que ser donas de casa as mulheres não as mulheres estão aí pra ter filhos e cuidar dos maridos nada que venha de um olhar diferente de emancipação da mulher tá na Susanita tudo de se fosse traduzir pro Brasil a Susanita ia ser Amelita né quem é Amelita desculpa quem é Amélia Amélia Amelita eu achei que ele tivesse falado Amélia ou então aquela Regina Duarte saudosa branca a Regina a Regina a Regina agora o que é interessante e já o Guile e a Libertar representam o outro polo né eu não lembro da Libertar não lembro da Libertar como que ela aparece a Libertar ela vai aparecer logo no final do quadrinho lá em 1970 ah não é da minha época só uma fala desculpa mas desculpa Ana como é que é ela é uma personagem mais do final mais do final assim porque é quando começa né a linha mais dura do governo se eu não me engano em 1970 já é o Roberto Levinston e aí ele começa a fazer várias vários decretos com respeito às guerrilhas né de querer de uma censura maior desses grupos né e começa uma polarização na Argentina muito grande a violência contra esses grupos começa a se tornar muito maior uma censura muito grande e aí ele cria esse personagem pra falar justamente dessa parte ele cria a Libertar ela é menor que os outros personagens então assim é uma menina bem pequenininha que tem o nome de Libertar então a Mafalda já começa apresentando conhece ela na praia e fala assim nossa mas como você é pequenininha como é que você chama e ela fala Libertar e a Mafalda e ela já fala assim ah você já vai tirar as suas conclusões né tipo e a Mafalda fica vermelha então assim representa eu tava achando curioso os personagens mais conservadores serem nomes diminutivos também deve ter algum sentido Manolito Susanita Manolito Susanita né Libertar Guilher são os outros contrapontos e aí tem o irmão dela que aparece depois na tira o irmãozinho mais novo o irmãozinho mais novo que é o Guilher ele aparece antes ainda da Libertar ele aparece em 1968 e aí é interessante que ele então e aí pegando o gancho desse ano né 1968 que é emblemático no mundo inteiro ele representa como essa voz mais revolucionária né que tem um pouco a ver com o choque de gerações inclusive não só o dela com os pais mas o dela com ele né e ele e é uma época assim que vai ganhar bastante força esses movimentos mais contestatórios de contracultura né próprio rock and roll na guerra do Vietnã ou os movimentos franceses contra a a colonização africana aqui na América Latina os conflitos contra as ditaduras militares né de 68 e aí de certa forma isso também ajuda ele 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 trazer esses assuntos que são presentes no mundo ou não ajuda muito ele aborda isso também aborda muito tanto esses movimentos até o o Rainer também pode comentar depois que ele é sabe mais de contracultura que eu mas a Mafalda é o nosso especialista em contracultura exatamente e aí a Mafalda ela vai dialogar com esses movimentos de contracultura né vai dialogar com o movimento hippie com as manifestações pacifistas tanto os eventos de rock né que vão acontecer a Mafalda adora Beatles tem uma tem uma tem uma filha dela que até mesmo ela comenta dos Rolling Stones então assim o Kino ele vai dialogar com todos esses movimentos de uma forma a expor a ideia dele e ele apoia esses movimentos dá pra ver ele fala até do movimento contra as armas né e ele também tem uma e ele também tem uma passagem fora da Mafalda que é ele é capista né de algumas bandas de rock na época não é isso foi ele produziu uma era um sticker que ia né um adesivo que ia dentro do do disco um brindezinho exato do Juan Manuel Serrat na época olha aí que legal e aí então ele tinha ele circulava nesse ambiente assim né além do além da parte do quadrinista que a gente já falou né também você mencionou os cineastas outros literatos argentinos e também o cenário musical pelo jeito né exato ele ele tinha grandes amizades né com todas essas pessoas e na realidade a Mafalda ela se identifica com esses com esses movimentos né com essas outras tipos de arte né então a partir daí que vai surgir essas essas co-participações né ela toca violão não toca ela aparece tocando na realidade não sabe se ela toca né não sabe de nível que ela tá né quantos acordes ela manda você nem se ela tem mão né não sei como chamar mão da Mafalda tem sim tem sim tem fazendo o punho nicho assim tem uns desenhos assim ah mas é interessante pensar como que ele coloca essa questão da música popular no quadrinho hein porque tinha tinha um movimento de canção de protesto na na Argentina que que não tinha bons olhos assim com o rock parece que ele vai se se colocar numa outra posição através da Mafalda né pelo pelo que você tá colocando aí aquela aquele primeiro discurso de de se entender o rock and roll como expressão do imperialismo e tudo mais e aí uma traição à cultura nacional a marcha contra a guitarra é é esse tipo de coisa não perpassava no na na tirinha né então eu via os Beatles como uma coisa positiva os Rolling Stones é uma coisa positiva e vai e vai até colocar pelo que você tá me falando eu coloco isso como uma questão mesmo assim é ele vai ter um um diálogo mais próximo com a questão dos direitos civis então porque a gente às vezes a gente percebe muito a expressão da contracultura na América Latina muito ligada à questão do do autoritarismo das ditaduras do conservadorismo moral e da questão da igreja por assim dizer e aí essa questão por exemplo do feminismo é da guerra do Vietnã enfim que tá muito mais ligado lá ao contexto norte-americano é uma coisa que não tem tanta força e parece que ele tenta abraçar isso tudo então eu acho que isso aparece no quino né aparece muito assim esses conflitos tanto que parece que a guerra do Vietnã a guerra fria em geral é um assunto que aparece bastante que a Mafalda dialoga e fala as opiniões dela a respeito disso a mãe dela tem um papel interessante nisso também né dela olhar a vida da mãe dela e não é o que ela quer né isso a questão do feminismo né ela fala eu não quero ser igual a minha mãe porque ela acha que a mãe dela é uma é uma pessoa medíocre né na sociedade que não tem ideias que deixou a universidade ela critica muito a mãe dela por ter deixado a universidade pra casar então acho que o Heiner toca num ponto interessante né que ele o cenário americano influencia ele muito além do Peanuts né muito parece que ele tá mais ele tá bastante antenado com o que acontece nos Estados Unidos pra compor é compor o quadro de temas né que ele vai abordar sim parece que sim mas ele nunca ele fala assim que é na realidade ele chama né os Estados Unidos ou de países imperialistas ele chama o Manolito né é a representação do imperialismo e é uma coisa que ele não gosta tanto que tem uma frase um padrinho que ele vai falar assim no contexto da Guerra Fria vai tá vai tá uma falda falando não aguento mais por um lado no imperialismo por um lado comunismo por outro lado capitalismo e aí passa o Manolito comendo um sanduíche e no outro quadrinho ela joga o sapato nele e chama ele de imperialista então se você for pegar nos direitos civis norte-americanos a segunda geração ela muito universitária ela também chamava os Estados Unidos de imperialista aliás o termo que essa geração norte-americana de estudantes e aí vinculado com o folk e tudo mais vai usar para os Estados Unidos não é nem capitalista é imperialista imperialista quando eu digo o cenário norte-americano não é ele está influenciando os Estados Unidos enquanto instituição governo mas sobre os debates que estavam sendo travados lá parece que isso chega bem nele para além dessa discussão interna ou seja é por aí também que ele faz o ataque à ditadura na América Latina especial na Argentina pela perspectiva dos direitos da liberdade da liberdade de expressão exato agora falamos bastante de capitalismo e como é que fica a questão da esquerda as guerrilhas ditadura cubana isso aparece nos quadrinhos ou aparece mais no quino mesmo em depoimentos entrevistas depois eu acho que aparece mais depois a guerrilha em si aparece bastante no quadrinho porque ele faz um contraponto da falta né desses direitos da falta da liberdade e do apoio ou dessa polarização que tinha na Argentina com respeito a uma esquerda que era mais humanista no caso vamos dizer a Mafalda que tinha esses ideais né do humanismo de pensar opressão mas de uma forma diferente do Guile porque o Guile ele vem para mostrar que a violência dentro é uma resposta né ou poderia ser uma resposta plausível aquilo que estava acontecendo na Argentina e meio como uma resposta quase que quase que irracional assim né quase que instintiva instintiva era do rolê a ação direta né a sopa que é o o símbolo do autoritarismo a Mafalda odeia mas o Guile adora olha só que barato sério e aí ela fica perplexa assim de ver a reação do Guile comendo sopa que o Guile tá lá a mãe dele tá lá dando sopa pra ele ele tá lá sopita sopita mais sopita sabe e a Mafalda fica enojada assim nossa genial genial sabe então assim há um contraponto né entre essas duas gerações que é a geração da Mafalda que tem elementos da esquerda e do Guile que também tem elementos da esquerda mas vai ser aquela esquerda armada né mais autoritária exato vai vir pra mostrar que essas atitudes elas elas podem elas podem ser uma resposta ao estado autoritário então tem essa coisa né de de falar de mostrar as opiniões ou de mostrar que o cenário da Argentina é esse né genial e aí a ditadura cubana no caso aparece mais nas entrevistas né isso a ditadura cubana vai aparecer mais na entrevista ele tem alguma coisa mencionada assim com respeito aos intelectuais o que acontecia né que é aquela aquelas vinhetas que ele colocava ele falava assim mais vale um intelectual na mão do que mais vale Fidel na mão do que intelectual voando né com referência realmente a Fidel Castro e a perseguição que o Fidel começa é o discurso dele né ele tem um discurso aos intelectuais que ficou muito famoso que é isso aí que é isso mesmo ou o intelectual está a favor da revolução ou ele não serve exato e ele vai mencionar isso assim mas não é de uma ele não vai mencionar isso de uma forma muito explícita no quadrinho né ele vai mencionar isso em forma de por exemplo estava acontecendo naquela semana e ele colocou lá o que ele acha né sobre esse acontecimento em forma de vinheta mas a Mafalda nunca mencionou Cuba assim de uma forma ruim dentro do quadrinho não tem isso e tanto depois ele fala teve uma entrevista que eu vi né depois isso já depois que tinha acabado depois é que ele já velho agora a repórter perguntando pra ele do que ele achava né da ditadura de Cuba que aconteceu e ele falou que ele sempre gostou que ele foi apaixonado pelo movimento que aconteceu ela fala mesmo na questão dos direitos ele ah mas isso ele dá uma desculpa assim isso mesmo assim porque se você pensar no contexto da época aquilo era bom e o que estava acontecendo nas outras ditaduras foi ruim então ele não ele não chega a falar em nenhum momento eu vi que ele chega a falar mal do que uma coisa ruim do que aconteceu em Cuba é esse fascínio da revolução que muitas vezes impede que se aprofunde alguma crítica alguma coisa do tipo em relação ao autoritarismo que a própria revolução teve né como a ideia de que um pouco como Guile se você for pensar né que pra você destruir esse mundo você tem que imprimir algum tipo de força né que aí pode ser assim lógico não tá no quadrinho dele é uma análise mais pensando na trajetória dele que é um pouco contraditória né a esse personagem a esse intelectual que aparece mais humanista mais libertário você pensar do ponto de vista da Mafalda né como ela se posta entre a mãe se porta entre a mãe e o irmão isso é meio você não vê o o um comentário como esse que ele fez ah era foi uma coisa necessária é isso não né no quadrinho não tá presente e aí em 73 ele para com a Mafalda 73 né ele para com a Mafalda e aí ela rompe o silêncio quando acaba a ditadura pois é no final da ditadura ela ele vai voltar assim já no governo do Raul Alfonso quando ele começou a fazer né a questão dos julgamentos contra os crimes que foram cometidos na ditadura e a parte de anistia e aí teve aquelas rebeliões dos militares que não estavam gostando das decisões que eram tomadas então houve uma manifestação na praça né e aí ele mandou essas tirinhas de apoio ao Raul Alfonso que era a Mafalda falando para ele não desistir que a gente tinha que dizer sim à liberdade sim à democracia sim à vida que foi uma manifestação que foi assim uma coisa que ele falou a Mafalda já não a Mafalda já cumpriu o seu papel mas quando for necessário ele não tinha dito isso mas quando foi necessário quando ele achou que fosse necessário a Mafalda se manifestar ou ele se manifestar através da Mafalda ele fez né e nessa parte me parece até mais condizente com essa própria biografia dele de intelectual humanista de um perfil defensor dos direitos e tudo mais porque se for pegar o Alfonsinho não era um cara de esquerda necessariamente né ele era da União Cívica Radical e ele não ou seja não era peronista né e ao mesmo tempo ele demonstra esse apoio né ao ao Alfonsinho bom então quem acompanhou a gente até agora percebeu como essa relação entre o Kino e a Mafalda é muito mais complexa e muito pouco ingênua né na maneira como o Kino é utilizou a Mafalda para dar voz às suas opiniões né não apenas a própria personagem como encarnação do que ele gostaria de falar né e aí a gente percebe até algumas intencionalidades dele verificando com esses círculos né que ele que ele andou tanto na literatura na música e tudo mais mas também trazendo a baila né é é outros personagens que representam segmentos da sociedade argentina mais conservadores ou mais progressistas apontando esse choque de gerações né e nesse ponto o Ana eu acho que é fica bastante evidente que apesar do preconceito que a academia possui em relação aos quadrinhos que as HQs né as comics elas têm elas são uma fonte de pro estudo da história bastante importante o que você tem a dizer você parte suspeita dessa relação o que você tem a dizer sobre o o quadrinho e a história ah eu com certeza vou sair em defesa né do uso da do quadrinho tanto faz assim que o quadrinho ele tem vários vários meios né ele é ele é ele é graphic novel é tirinha é história de as histórias de super herói eu acho que tem muito a ver porque o quadrinho na realidade às vezes as tiras mesmo que a gente encontra no jornal poucas delas não refletem ou não falam sobre o cenário que está acontecendo o cenário mundial ou o cenário nacional pelo que eu vejo hoje em dia há um movimento né de quadrinhos principalmente se você olhar nos quadrinhos que saem nas tiras que saem nos jornais muitas delas vão falar de alguma forma sobre política ou sobre ou criticar algum movimento alguma coisa assim então é muito válido para a história o estudo dessas desses meios né porque está ali expressa dentro do quadrinho a opinião daquela pessoa mas também porque o quadrinho ele é mais acessível tanto em valor né e fisicamente né você não precisa ir numa biblioteca não é uma fonte de fato um livro amarelado uma coisa que você tem que fazer a pesquisa né ele está ali circulando também o valor financeiro e a linguagem também é mais acessível ele é papum né mais rápido é questão de disponibilidade né também a gente tem quadrinhos hoje em dia a gente não vê só quadrinhos nacionais a gente tem a possibilidade na internet de pesquisar quadrinhos de qualquer outro lugar sim e dentro desse negócio de pesquisar uma fonte que não é necessariamente a fonte tradicional da história isso é a segunda vez que a gente fala aqui né no no IPA no IPAcast a primeira foi com o sobre a pesquisa do Matheus inclusive é um termo que o Vargas Leossa usa que é o a verdade das mentiras né a verdade da ficção e também é uma coisa que eu estudo é uma coisa que remete a mim e quando você vai estudar arte e né arte e política ou arte na história né eu gosto muito de usar de usar uma coisa que o Paul Ricker diz num livro dele anterior ao tempo narrativa que é a metáfora viva pra fazer todo esse círculo né de chegar na hermenêutica né ou seja porque que a gente estuda o quadrinho o poema e tal porque isso não é uma coisa fixa na história tem uma reinterpretação ele vai dizer que a arte ela fala de uma maneira metafórica que é o que a Mafalda faz ela é uma metáfora do pensamento do Kino a sopa a forma com que ela se posiciona se veste e etc e tal são metáforas essas são as metáforas mais acessíveis e tem toda uma metáfora de representar uma verdade na arte e que a metáfora ela vai redescrever a verdade ou a realidade de um momento e tal e dá pra ver isso totalmente no quadrinho dele e muito disso é da literatura também e mais ainda do quadrinho por ele ser mais acessível exato concordo Ana e com respeito a sociedade argentina hoje o que a gente pode dizer que a Mafalda ela representa para os argentinos ela tem assim algum tipo de reflexo ou ela é mais uma questão de memória como que funciona essa questão então a Mafalda é um ícone argentino se você for na Argentina não vai ter uma pessoa que não conheça a Mafalda tanto que ela tem lá na traça de São Telmo um banco com ela sentada e depois recentemente foram colocados a Susanita e o Manolito também lá junto então ela é um ícone todo mundo conhece todo mundo conhece as posições que a Mafalda tem essa coisa da radicalidade do pensamento das ideias mas até hoje até hoje em dia ela continua sendo apropriada tanto por grupos de esquerda quanto por grupos conservadores apesar das ideias dela não serem nem um pouco conservadoras tem grupos que por causa né eu acho que assim muito por causa da popularidade que ela tem ela pode ela representa alguma coisa né e aí recentemente nas manifestações pró ou contra o aborto na Argentina ela foi utilizada por um grupo que representava as manifestações contra a discriminização do aborto e aí o Kino mesmo se manifestou falando que essa não é se a Mafalda estivesse viva ou se pudesse opinar a respeito dessas coisas ela era essa não era a opinião dela que a opinião dela ia ser a favor do outro grupo né é mas arte é isso exato ela se consolidou como um símbolo de manifestação política uma espécie de herança de legado cultural por assim dizer exato então existem né teve a Mafalda teve apropriações por parte quando o Kino é muito engraçado porque ela teve apropriações tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita né e quando essas manifestações elas não incomodavam o Kino a Mafalda foi apropriada um grupo de esquerda que falava sobre ideias que o Kino achava que estava em consonância ele não se manifesta mas quando eram manifestações que ele achava que a Mafalda que tinham sido apropriadas da imagem da Mafalda de uma forma que ele acha que a Mafalda não fazia parte não tinha uma consonância com aquilo ele sempre se manifesta então grupos fascistas na Espanha usavam usaram a Mafalda num dos cartazes ele se manifestou contra dizendo que não que aquilo não representava os ideais da Mafalda esse grupo agora que a gente viu do aborto a Mafalda foi usada durante o governo da Isabelita Peron pra falar também a favor do governo dela ele se manifestou contra dizendo que não que aquilo não era a frase que ele tinha colocado é engraçado isso né porque desculpa te cortar mas óbvio a obra não é mais dele não só oficialmente como a obra depois que você escreve ela se perde por aí mas ele usa isso como se atacando mesmo o pensamento dele né e aí é até fácil que o escudo dele é a Mafalda nossa tá atacando a Mafalda não é isso que ela quer falar não ou seja não é isso que eu quero falar mesmo exato então assim a Mafalda é ele né realmente e ela é hoje em dia apropriada de várias formas mas quando ele acha que ele tem que se manifestar ele se manifesta a Mafalda dele é a verdadeira do mundo das ideias né exato então é eu agradeço imensamente sua participação Ana obrigada e eu agradeço também vocês terem me chamado adorei fazer o cast e quando vocês quiserem eu volto ótimo muito obrigado mesmo a todos aos ouvintes também muito obrigado Igor eu que agradeço também vamos agradecer a participação especial do Rainer ô valeu aí pessoal pelo convite foi super legal aí a conversa sobre a a Mafalda e essa parte tão significativa aí da obra do Quino e sempre que possível estaremos aí muito obrigado já fica o convite pra você pensar numa pauta sobre música latina e intelectuais sorrilha bom muito divertido participar desse tema sobre a Mafalda e espero que tenham gostado como eu gostei e eu me despeço também avisando vocês que continuaremos no Twitter fazendo threads sobre esse esse podcast continuamos nas nossas redes sociais entrem em contato com a gente espero que vocês gostem e estejam ansiosos também pelo próximo e eu também não gosto de sopa eu também não gosto de sopa do jeito que a Mafalda não gosta e hasta luego e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau Tchau